Música Moradores do bairro Taquari bloquearam a principal avenida do bairro em protesto realizado na manhã desta segunda-feira Moradores do bairro Taquari bloquearam a rua Baguari, principal via de acesso ao bairro, na manhã desta segunda-feira em protesto contra as péssimas condições de trafegabilidade de algumas travessas De acordo com eles, em 2008, um acordo entre prefeitura e associação de bairro foi firmado para a reparação destas travessas Mas até agora, a prefeitura está atuando somente em uma delas O presidente da associação explica que a prefeitura vem trabalhando no Taquari de outras formas Estamos sendo contemplados, as máquinas estão na rua Agora infelizmente a prefeitura, o que passa para o presidente é que não tem dinheiro para fazer todas as ruas de uma vez Então tem que ser por parte, a gente está conversando Desde o dia que eu entrei para assumir a associação para trabalhar Eu estou reivindicando os problemas do bairro Agora o bairro são quase 10 mil habitantes A gente não pode abranger todos de uma vez, entendeu? Segundo os moradores, em época de chuva, é impossível que qualquer tipo de veículo entre nas ruas Em caso de urgência, em que é necessário o atendimento do SAMU ou da polícia Eles estacionam na rua principal e entram nas travessas a pé Nós queremos prioridade na nossa direita aqui, é só isso aí E se isso aí não tiver, nós precisamos de alguém da prefeitura para nos receber, trazer prioridade para nós Se não for essa maneira, nós vamos continuar a fazer o nosso movimento Obrigado